Essa receita ficou uma maravilha, ela é low carb, uma excelente opção de lanche e você vai ver como é fácil de fazer esse lanche low carb para você fazer também como pré-treino, isso mesmo, para você que quer fazer um pré-treino delicioso, esse lanche é excepcional. Olha só, a gente vai levar a uma frigideira que já está pré-aquecida, duas fatias de mussarela. Você pode colocar as fatias ou pode também colocar ela ralada, a gente colocou ela inteirinha, deu uma aumentadinha no fogo porque estava muito baixo, não estava esquentando. Dá só uma ouvida nesse cheiro maravilhoso, é uma delícia, não é? Quando ela estiver assim, a gente vai começar a rechear a nossa, mais ou menos uma tapioca, não é? Uma tapioca de queijo mussarela low carb com carne moída, eu coloquei também tomate e coloquei alface. O recheio fica ao seu critério, a gente colocou esse recheio aí porque é algo leve e também nutritivo, a carne tem muita proteína, tem aí o alface e o tomate que é uma coisinha leve, uma comida leve que dá para você comer em qualquer momento do dia, tá bem? Então é uma super opção de lanche low carb, muito simples de fazer, é colocar o queijo na frigideira, aquecer ele para que ele fique derretido, vê só como fica o queijo, como fica lindo, fica crocante e fica muito, mas muito gostoso. Eu espero que você faça essa receita e dê uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que tem ebooks de receitas low carb, zero lactose, zero glúten, todos feitos pela nutricionista responsável pelo Eu Escolhi Viver Mais. Compartilhe essa receita e quando você fizer, por favor, me diz aqui nos comentários se ficou bom, tá certo? Um forte abraço do Gustavo Brazuca, que Deus abençoe e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.